oi pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo aqui é o gd trazendo para vocês mais um vídeo e hoje pessoal eu tô fazendo esse vídeo especial por um pedido de um amigo meu que acompanha o canal já bastante tempo que é o edu é o edu pediu para poder eu fazer um vídeo mostrando os presets de edição que eu utilizo no vegas pro 13 assim a versão do vegas dele não creio que seja mesmo acho que ele já deve ter atualizado também eu acho que essa 13 foi a versão que mais me assim que por incrível que pareça ela me agradou bastante é eu usava a pro 11 a pro 12 eu não usei porque tinha muito bugging era uma desgraça horrível para usar e quando eu baixei a 13 me familiarizei muito com ela que tá bastante bacana bacana até e ela resolveu um grande problema meu que eu tinha com a realização de um formato de um preset que eu vou passar para vocês é lembrando eu não sou especialista em gravar tutoriais essas coisas assim do tipo mas eu creio que dá para fazer uma coisa bacana até se vocês estiverem ouvindo um dos estralos isso é um estabilizador aqui acho que deve estar do nosso lado na atenção alguma coisa assim que tá tá um bagacinho aqui é mas não vamos lá estamos aqui na interface do do vegas pro 13 é primeiramente como acho que todo mundo deve saber a gente tem que é mexer nas configurações dele aqui é do preview para a gente poder obter o projeto realmente como a gente quer com a ficam com a configuração que a gente quer só me vim aqui em projeto e é projeto e vídeo próprio então aqui até um tempo de pronto aqui que é o cadê aqui hdv-720p-720-30p que vai renderizar a 12.97 fps normalmente isso a gente vai ver depois marca essa opção aqui que é para poder toda vez que você abrir o programa ele criar é um tempo de já com esse formato aqui em 1280p-720p e tá aqui beleza aqui temos a timeline aqui temos o project media que é um de todos os projetos que a gente importar todos os arquivos que a gente importar vão ficar aqui a gente vem aqui import media já vou importar aqui cadê em documentos gravação de vídeos eu tenho o costume de separar todo tipo de gravação que eu faço de frappes que eu trazia e action né é aqui eu disse para três gameplays que vão importar as três para mostrar os presets de edição com elas três porque são três cenários do naruto storm e fobust que eu gravei são três cenários com tonalidades diferentes assim digamos de luminosidade que só ajuda bastante porque depende do preset e preset o tipo de vídeo né e deixa eu explicar rapidinho eu estou usando o cantasia aqui para poder gravar o vídeo e eu estou usando o audacity para poder gravar a parte do áudio porque é eu tenho menos action tenho freps mas só que eu estava com um pequeno problema minha com freps eu consegui gravar trabalho normalmente só que quando eu abria o sony vegas ele vinha para aqui para cima o ícone de como é que diz de frame sempre aqui para cima ele passava em vez de capturar toda a tela ele capturava só essa região aqui do do preview do vegas então não daria é cantasia eu tô gravando somente o vídeo porque ele tem um quadrado bastante bacana ele até tá agora com uma versão 8 que que eu uso ele salva os arquivos na evi assim eu posso importar para o vegas ele está no vegas e não precisar de estar propriamente no cantazinha mas se eu queria se gravar no cantazinha estava de boa que ele também é um bom editor só que não tão profissional assim que nem o vegas então um funcional assim é mais uma questão para gostos iniciantes né digamos assim e o action não vou nem comentar cara porque o action me encheu de tanta raiva cara mas tanta raiva que eu não entendo isso cara o programa é ótimo para gravar jogos eu gosto bastante dele mas para gravar trabalho a trabalho ele é uma pouca vergonha cara a qualidade fica tosca escroto horrível horrível então eu decidi gravar fazer mesclagem e depois eu eu sincronizo o áudio eu acho que é de boa até por um segundo eu nunca fiz esse teste mas bora lá tem aqui o vídeo primeiro vídeo que eu vou pegar esse aqui que tá em ordem certinho que gravei vou jogar ele aqui na timeline ele foi gravado com o action e a vantagem do action qual é é você identificar é que ele grava uma faixa de áudio a mais para você e isso é muito mas muito bom mesmo né que isso ajuda bastante aí aqui eu quero fazer para identificar qual é a minha faixa de áudio e qual a faixa de áudio do jogo aqui é fácil até dá para ver aqui por aqui acho que na hora que eu gravei eu tava com uma caixinha de som ligada eu esqueci esse detalhe então tá aqui aí assim falando isso do show só fazer uma coisinha aqui rapidinho eu vou mudar a reprodução aqui para o microfone para não fazer barulho na caixinha quando eu puxar senão vai ser que saiu o áudio no microfone também eu faço aquele esquema porque meus microfones são USB não precisa estar resolvido meu microfone e caixinha são USB não precisa estar removendo depois coloca novo eu quero demorar pô vai dar bá então bora cá eu vou identificar primeiro qual é aqui aqui eu já identifiquei essa faixa aqui de baixo é a faixa de áudio do microfone então se eu for citar normalmente eu renderizaria primeiro a faixa de áudio do microfone para depois mexer com o vídeo completo mas como aqui a gente só interessa o vídeo eu vou apertar U em cima da faixa de áudio selecionada pronto ele já separou a faixa de áudio do vídeo completo eu vou ir direto tranquilamente o que importa para a gente aqui é essa aqui apenas o a imagem e coisa e o o áudio dos próprios jogos tá certo tá certinho então bora lá primeira coisa que eu faço sempre que eu rendenizo os vídeos ou então vou começar a editar pelo menos é clicar com o direito em cima da da track de vídeo propriedades desmarco mantém aspecto reitor dizer o exemplo porque eu faço isso é que para quem não sabe o esse mantém aspecto reitor ele permanece a resolução do daqui do vídeo por exemplo tá gravado em 1280 eu gravei o vídeo meu vídeo no caso em 1600 900 que a resolução máxima do meu monitor mas como a gente vai fazer um formato diferente se a gente deixar marcar esse aqui é ele vai acabar deixando o vídeo muito ruim porque já está na resolução aí pode acontecer de ficar bordas pretas do lado e o deseborreção é aquele efeito fantasma que fica no vídeo como se fosse borrado entendeu aquilo ali digamos que ele ajuda na questão de manter o frame suavizado mas também deixa a qualidade de realização pós realização muito ruim assim então eu já não gosto de deixar de desmarcar isso aqui é padrão já e falando isso eu expliquei qual é o template não apliquei ADV30P aplica ok próprio não apliquei aí tá aqui ó vídeozinho aqui já aí detalhe o que eu avalio na hora de editar um vídeo aqui ó gente as qualidades os presets e as coisas primeiramente é os plugins que eu uso são sempre os mesmos sim eu vou explicar aqui apertando aqui é event fx no track fx no caso né é a gente vai escolher os plugins os que eu uso eu particularmente só uso são color correction color curves e o sharpen apenas esses três se você quiser você pode vir aqui usar o brightening contrast que é brilho e contraste da imagem mas eu não faço isso porque o color curve já faz isso manualmente então essa é até que bacana nesse quesito né dá um ok aqui tá aqui lá ele vai aplicar isso em toda a truque tá ligado então vamos lá é primeiro deixa eu desativar o sharp aqui no color corrector a gente só mexe em saturação na saturação o limite máximo que eu uso para qualquer tipo de vídeo é até 300 eu vou até colocar aqui pra vocês verem já deu uma avivada mais na cor vou até marcar essa opção aqui ó split screen view que ele fica dividido uma parte com edição e uma parte sem edição então se a gente vir aqui ó tá vendo aqui já ficou o coloridão lá tá parecendo um desenho animado mesmo agora é fica escuto aí 1000 aqui tá o padrão 1000 né eu vou deixar no máximo 1300 como o Naruto é um jogo bastante colorido já eu não deixo muito porque quando eu mexer no color curves ele vai dar um avivamento maior então o que eu coloco 1200 tá bom tá ótimo já aí eu venho aqui mas também isso aqui depende de jogo pra jogo se for um jogo bastante descolorido eu uso até 300 ou 350 no máximo então não fica bacana não aqui em color curves é eu somente dois pontos ponto K de cima e de baixo o ponto de cima vai mexer nas cores claras ou seja as cores mais claras vão ficar mais nítidas e aqui as cores mais escuras vão ficar mais escuras aqui é que tá mágica do vídeo aqui você vai ver que eu vou crescendo ele dá uma clareada bastante bacana no vídeo ele muda a tonalidade do vídeo todinha por completo praticamente então eu venho aqui deixa as cores mais claras mais ou menos assim e a cor escura eu mexo um pouco só para ele ver que ele vai dar uma avivada maior especialmente na questão de sombra do jogo isso é bacana entendeu é isso aqui color curves eu nunca tenho um padrão único para jogo nem um padrão único para cada tipo de vídeo tem gente que gosta de marcar aqui o tipo de preset aqui e salvar isso é bacana dependendo se o jogo for realmente totalmente ambientado daquele do mesmo jeito na mesma tonalidade de cores e e luminosidade mas jogos que alteram muito a luminosidade o bacana você fazer isso e caso você quisesse realmente aplicar é o diferentes tipos de color curves de acordo com o vídeo que você gravar o que você fazia você cortava o vídeo é cada vídeo tem um é aqui um efeito zinho para você poder mexer então você pode aplicar o efeito só naquela track naquela partezinha do vídeo que você cortou e não na track toda como eu faço aqui porque aqui eu pego a track toda e boto na track toda porque normalmente ficam todos ambientados da mesma maneira mas quando eu não quero fazer isso eu simplesmente corta o vídeo aplicam uma parte do vídeo um tipo de defeito em outra parte do vídeo um outro tipo de feito é bastante bacana né e aqui por fim o charpin o charpin se trata de que se trata do alisamento é como se fosse um anti aliás em que por seu vídeo isso também depende muito de jogo para o porque é o seguinte se você coloca charpin demais por exemplo vou ativar aqui se você coloca charpin demais e vai aparecer um desenho se você só coloca charpin de menos e fica bastante desfocado então é cabe a nós aqui no caso é o especificar o quanto deixar a gente quer usar eu normalmente é depende muito jogo porque por exemplo se o jogo roda em uma qualidade muito alta é consequentemente já vai ter um ano que aliás em bom então eu já não uso bastante se o jogo é bastante desfocado eu já mudo um pouquinho e já não uso um anti aliás em tão forte ou então a uso um pouquinho mais forte né por exemplo aqui naruto é um jogo que é um pouquinho desfocado entendeu outro depois esse foi outro detalhe que eu achei bacana trazer naruto ele é um pouco desfocado pela movimentação pelo cenário e por causa do próprio gravação com o action que é assim então o que eu faço eu utilizo sem charpin eu marcar a opção ele já alisou bastante alinhou bastante no caso as linhas e de um efeito bom bem bacana mesmo no vídeo não fica aquilo tão 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 alinhado nem ao mesmo tempo tão desfocado se bagasse bacana para o vídeo né então beleza aí quando o jogo não tem uma um alinhamento muito bom eu aumente esse charpin aqui só que eu não ultrapasso o valor de 150 150 no máximo o charpin que eu uso tem jogos que utiliza 10 20 40 até 50 de charpin só e alguns jogos que eu uso no máximo 100 o limite de jogo já usei numa vez foi 150 antigamente eu tinha maneira de colocar charpin demais isso deixava o meu vídeo totalmente quadriculado quadriculado mesmo após a realização ficava muito tosco muito muito mesmo então vamos lá tá aqui é pronta a edição de efeitos no caso gráfico nem para melhorar a qualidade ficou bem mais mesmo bem mais nítido mesmo do que normal eu vou mostrar aqui ficou bem mais fica bacana o vídeo mesmo pronto após o vídeo totalmente editado assim na questão gráfica mesmo do vídeo editado vamos agora para a parte de rendenização é mas eu acho que vocês entenderam bastante bem eu acho a questão do da iluminação com color cores então acho que não vou explicar nesse vídeo aqui então sai então tá aqui vídeo editado efeitos adicionais ficam por por questão pessoal eu mesmo usando que as coisas que eu boto são isso e um fade in fade out no final claro tem minha intro aqui no final eu tenho uma template exportada já com a intro para a empresa estar abrindo exportando todos os arquivos aquela bagaceira já desço um arquivo do Vegas pronto só com as introduções depois na hora de salvar só salvo com nome diferente para não cobrir o arquivo na pastinha lá então tá aí vídeo editado vamos agora para a parte de rendenização clicando aqui em render as ele vai esperar abrir aqui porque dá um pouquinho de que eu tô gravando aqui a gente tem aqui vários e vários e vários formatos é o detalhe é o que dependendo do formato que você for que você rendenize ele vai ter boa qualidade vai vai ter bom tamanho vai mas também vai ter péssimas qualidades e péssimos diferentes tamanhos que nem um caso de por exemplo tem um arquivo que eles uma vez que até uma qualidade muito boa que eu marquei aqui vou mostrar para vocês que o arquivo do vídeo final fica realmente muito mas muito bonito mas o conveniente é que fica altamente gigante esse é o problema dele e então vamos lá a primeira renderização que a gente usa o normal que todo mundo usa eu acho que essa aqui é o formato WMV que é um formato a ver praticamente a VI mas que deixa a qualidade no vídeo do Vegas muito mas muito boa mesmo desses formatos aqui eu tenho até tem dois tempos desiguais aqui porque eu fiz as alterações aqui sem querer mas desses formatos aqui o padrão que assim normalmente eu utilizo é isso aqui 6 Mega HD 720 30p isso para renderizar em HD se você quiser renderizar em Full HD que no caso é aqui você vai renderizar aqui 8 Mega HD 1080p 30p beleza tem uma diferençazinha só de questão de resolução de uma para outra e só esta taxa de Mega agora aqui essa taxa de Mega influenciando a qualidade de vídeo pós renderizado normalmente se você estivesse vendo esse negocinho preto aqui esse aqui do action bugado vou até sair daqui dele pronto deixa eu ver se ele não bugou tudo aqui bugurão aí tá aqui eu seleciono 6 Mega esse é um dos padrões de renderização que eu uso eu costumo renderizar no padrão mas se você quiser customizar nessa abinha aqui de custom settings você pode estar fazendo algumas coisas que podem melhorar qualidade obviamente vai sim é aumentar um pouquinho mais o tamanho dele consequentemente aqui nessa aba aqui você até pode escolher aqui para realizar em rádio e feliz um fogadinho aqui se quiser mas eu não vou renderizar não deixa assim mesmo no framerate você tem padrões aqui né é o padrão que vem o 29,97 que exatamente o padrão que o YouTube hoje está aceitando lógico ele está começando a aceitar agora vai aceitar no caso agora vídeos em 60 frames mas isso é uma realidade que está um pouquinho distante ainda porque os filhos de uma vaca não libera-se para a gente nem a pau é o formato aqui é 29,97 você pode se quiser mudar para 30 frames não tem problema só questão de na hora que você terminar de renderizar você vai ver o mesmo efeito praticamente um só vai estar 29,97 e outro vai estar 30 vai ser pouco acontecer o papo no YouTube vai ser a mesma merda é aqui nesse vídeo smoothness você pode aumentar para 100 que é o sharpest isso ajuda a manter tipo um afinamento melhor no vídeo mas só que porém é quando você aumenta para 100 pode acontecer também do vídeo ficar muito quadriculado que isso aqui vai influenciar influenciar diretamente com o sharp que você usa aqui no project é no vídeo head and quality você pode usar ou use o project settings que às vezes são de projeto ou você pode mudar para good ou best que ele vai ficar na qualidade muito mas muito boa mesmo mas como já disse vai aumentar consequentemente o tamanho essa é o padrão que uso para o formato WMV porém eu tenho trabalhado um pouquinho mais agora com outro formato que é isso aqui agora cadê ele tá 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 aqui Sony AVC MCV tá aqui quando você abre aqui essa abinha tem vários e vários e vários e vários aqui né e é o seguinte nesses formatos aqui fica muito mas muito boa imagem e só que o porém é o seguinte os formatos em .mp4 eles costumam ocupar quase que o dobro de tamanho do WMV então para quem não tem internet muito boa para poder ocupar não fica bom por exemplo eu renderizei nessas configurações aqui de MP4 um vídeo de Battlefield 4 que foi até 1 de 2 mostrando o pro patch no caso né pós patch no caso né do Battlefield 4 eu renderizei aquele vídeo em 14 minutos que eu não sei se ficou com 1.6 GB pra vocês terem uma ideia eu pei por quê porque agora eu tenho internet 4 MB tá até mais rápido de ocupar então para mim pode ser que de certas formas rasguei as voltinhas de novo elas adoram aparecer no meu vídeo cara e tá aqui eu renderizei aquele formato porque eu tô com internet 4 MB até um pouco melhor então eu posso é cabível para mim poder ocupar nesse formato mas tá aqui no formato de internet internet MP4 você vem aqui internet 1280x720 tem outros formatos aqui embaixo só que assim a maior parte eu não não utilizo você pode usar aqui se quiser renderizar em 1080p só que a esse izinho do lado eu não sei muito bem o que significa não tô muito ligado muito isso aqui não e até em blu-ray você pode renderizar ui cara blu-ray porra vai ficar com a cara de fora da porra velho também mas então o formato que a gente usa esse aqui internet 1280x720 você vem aqui em custom settings aqui é que agora você pode ter uma vantagem a mais no quesito de rendenização mais acelerada que é o que você basicamente você pode mudar com o que você vai renderizar o seu vídeo por exemplo no WMV você renderiza com a própria CPU e a sua GPU a placa de vídeo auxilia mas não tanto quanto aqui tem esse formato por quê? porque aqui você pode escolher em core mode você pode escolher aqui render using GPU if available que significa o que? é renderizar com a GPU apenas só com ela isso ajuda a acelerar muito mas muito a renderização então você pode estar marcando para poder auxiliar renderizar e se sua placa de vídeo for realmente muito mais potente obviamente a qualidade de vídeo vai sair muito melhor renderizada entendeu? por exemplo ela utiliza os CUDA cores para renderizar também na placa de vídeo e fica cara fica com uma qualidade insana eu renderizei isso um vídeo uma vez usando na casa do PSA a gente fazendo os testes cara ele ficou muito mas muito bonito ele tá rolo desculpe aí aqui no profile você deixa em hide mesma coisa aqui no frame rate você pode fazer aquele mesmo esquema de mudar então se você quiser renderizar em 60 frames tá aqui double LTSS e aqui só nisso você mexe né nessa questão aqui em project você pode usar aqui em best manda pro best e taca em renderização eu não vou fazer isso porque eu tô gravando a renderização ia ficar lenta pra carai e esses são os formados os presets que eu uso para renderização mas só que tem o seguinte existe outro formato em .mp4 meu jovem exatamente esse AVC MCV é um formato que um amigo meu me falou que tava trocando ideia com ele e ele me mostrou esse formato de renderização consequentemente vai ter uma qualidade muito boa mas também com um tamanho muito mas muito alto o padrão que a maior parte do pessoal usa é esse aqui o MyConcept AVC AAC que é praticamente o padrão todo mundo usa aqui pra renderizar os vídeos né porque tem aqui internet HD 720p se você vem no custom settings é a mesma coisa não muda praticamente quase nada de um pro outro entendeu aqui mesmo mesmo esquema só que aqui você não renderiza em 60 frames aonde você digita aqui o frame rate e renderize aí não sei se o programa vai aceitar nunca fiz o teste e aqui em projeto é a mesma coisa vídeo você pode usar a CPU e aqui você renderiza com os CUDA Cores como eu falei nenhum formato MP4 você renderiza usando a GPU por completo o outro você usa só os núcleos CUDA por que que isso é desvantagem de certa forma por que placas de vídeo algumas tem menos CUDA Cores do que outros então consequentemente a qualidade final do arquivo e o tamanho vai depender a velocidade na verdade a qualidade final e a velocidade de renderação vai depender nesse caso aqui da quantidade de núcleos CUDA que sua placa de vídeo tenha no caso da minha é 7192 então ela não acelera tanto quanto quem tem por exemplo uma 770 uma 780 e chega até quase 2.500 CUDA Cores entende? então isso aqui influencia muito na velocidade de renderização aqui lá naquele caso ele já usa a placa de vídeo por inteira a GPU por inteira então isso é bem melhor do que você renderizar aqui em AVC AAC né bom então deixa eu ver eu acho que é só isso aí esse mesmo que eu tenho que mostrar internet HD aqui tem outros formatos também se você quiser renderizar até aqui customizado já o meu template aqui bonitinho dossier variable project e até eu montarei o nome uma coisinha que vocês podem fazer também que é até uma dica pra quando vocês for renderizar é vocês marcar o template que vocês editaram depois de salvar após salvar claro constreendo do lado que vocês podem vir aqui marcar ele vai deixar marcado exibido na tela só os arquivos de renderação aqui é o Microsoft é onde eu renderizo o meu áudio tá aqui bonitinho e tem esse outro formato aqui de MPG que eu não gostei muito não até vou excluir depois porque a qualidade ficou horrível então é isso Edu esses aí os processos que eu uso de edição e de renderização no Sony Vegas lógico minha qualidade de vídeo não chega a ser tão grande porque infelizmente quando eu renderizo eu tô com um problema de delay muito grande nos frames e acaba que o vídeo fica um pouco travado olha aqui ele não mostra nada aqui ele não mostra nada entendeu mas só que após a renderização ele mostra umas quedinhas de frames não quedas 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 é como se fosse a passagem de frames de um pro outro fica um pouquinho bugada após a renderização porque se vocês sabem eu gravo meus vídeos a 60 frames verdade na realização na renderização ele passa pra 30 então ao ver ao invés de usar os dois frames de 60 pra renderizar ele vai usar um só isso dá meio que um efeito travado um pouquinho até quem utiliza as placas de captura pra consoles tem uma vantagem porque ele só grava em 30 frames então você não tem praticamente quase nada de quedas de frames após a renderização essa é uma vantagem né infelizmente o pc não é essas coisas todas então eu não posso gravar e renderizar 60 frames direto porque também o arquivo de vídeo ficar muito grande e o youtube não vai aceitar mas então é isso eu acho que é problema demais cara olha 25 minutos de vídeo puta que pariu então é isso pessoal se vocês gostaram desse likes favorito ele tá aí o que eu disse pra vocês dos presets de edição e renderização que eu uso agora no Sony Vegas eu tô aprendendo a mexer com o Premiere Pro só que o meu tá trabalhoso pra achar um formato bom pra renderizar e até pra mexer porque é complicado ainda só pra me acostumar mas então é isso se você gostou desse like desse favorito se você quer acompanhar o canal se inscreva no canal e seja muito bem-vindo se você tá se inscrevendo agora muito obrigado por atenção até o próximo vídeo valeu e aí o que é isso 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 Legenda Adriana Zanotto